Barreira formada, 3, 4, 5, lá está o Demarco Goleiro! Mas vamos à conversa, só números exatos do Roças no campeonato, 19 pontos conquistados em 22 jogos, fruto de 5 vitórias e 4 empates, a equipa teve 13 derrotas, marcou 32 golos e sofreu 51, um número certamente preocupante, porque acaba por ficar com a defesa mais batida no campeonato. Relativamente ao ataque, só Travassós e Motta não conseguiram ultrapassar os 32 golos da equipa treinada por Bruno Martins e Vítor Vieira. Antes de mais, boa tarde a ambos, obrigado, agradeço mesmo a vossa presença para analisar desportivamente a época, sendo que no plano administrativo iremos ter uma segunda conversa, mas aí com o Presidente da Direção. Ora, meus amigos, vamos a estes números que acabei de anunciar, começando já por aqui, e olhando aquilo que era o vosso discurso otimista no arranque do campeonato, o que é certo é que chegamos ao final e o Roças não conseguiu melhorar também a sua classificação. Bruno Martins é o técnico principal, já sabe, o adjunto é Vítor Vieira, com quem vou conversar também daqui a pouco. Bruno, a primeira questão é esta, o que é que faltou a este Roças, na sua opinião, para atingir aquele que era o objetivo principal, ou seja, melhorar a classificação em relação à última temporada? Sabemos também, porque acompanhamos todas as semanas, não era fácil a determinada altura da época, uma vez que estava privado de muitos jogadores. Uns por lesões, outros por castigos, e mesmo até no futebol amador é muito comum a vida profissional de cada um. São razões certamente estas mais que suficientes para justificar um pouco aquilo que não foi uma classificação melhor para o Roças. Olá, muito boa noite António, desde já queria agradecer o convite para estarmos aqui presentes e falar da época de Roças, e também dar-te os parabéns por também o teu programa e a grande área, também abrir um bocado os horizontes do que é a distrital. Muitas vezes é um futebol que é desconhecido por muitos, mas daí doutros parabéns por dar-te a conhecer a realidade dos clubes e daquilo em que nós trabalhamos e daquilo que os jogadores passam no seu dia-a-dia. Em relação à época, foi uma época que nem começou mal, o Roças quando acabou a primeira volta, salvo erro, estava a dois pontos do primeiro classificado, que era o mosteiro, e a partir daí, como tu disseste bem, vários fatores surgiram depois na segunda volta. Claro que houve castigos, claro que também houve ausências devido ao nível profissional de cada um. Então, nestas equipas, temos também, não só ver o lado esportivo, mas também temos de tentar conciliar com o lado pessoal de cada jogador. O Roças é um clube que não paga, é um clube amador, e por vezes o trabalho, a família, impossibilitaram alguns jogadores de estar presentes nos treinos. E isso, claro, para nós, tanto para mim como para o Vítor, era um bocado difícil, às vezes, termos uma equipa 11 base que jogasse muitas vezes, que fosse repetitivo, e nós, chegávamos ao fim de semana, nem sabíamos com quem contar muitas das vezes, porque faltavam à quinta, faltavam à terça, e é bastante difícil. Em termos de qualidade de plantel, acho que aquilo que eu várias vezes disse durante a época para a rádio, nós não temos um plantel fraco, acho que temos um plantel bastante bom, tínhamos que, de certeza absoluta, que temos lugar para estar nos cinco lugares da divisão, mas vários fatores que não conseguimos fazer isso, claro que nós também somos um bocado culpados, porque também somos nós que orientamos, e nós não temos que culpar este ou aquilo, porque foi o que aconteceu, os principais culpados somos sempre nós, devido a vários motivos, mas somos sempre nós. A direção, nada a apontar, nada nos falhou, não temos nada a apontar ao clube, temos diretores que cumprem, temos diretores que aparecem aos treinos, temos uma boa casa. A nível de adeptos, eu digo isto várias vezes, e dificilmente há um clube na regional, nas nossas divisões, que leve tantos adeptos fora, como em casa, como a Roças, não foi por causa disso, mas não sei o que é que se passou. Tivemos uma segunda volta que não conseguimos uma vitória, tivemos quatro empates. É importante dizer isso também, ainda bem que toca nesse ponto, porque à décima primeira jornada, o Roças era sexto com 15 pontos, terminou a época com 19, ou seja, apenas somou mais quatro pontos, fruto desses quatro empates que refere agora. É verdade, nós, na segunda volta, como estava a dizer, não conseguimos a vitória, mas muitas das vezes também ficamos com aquele sabor amargo que poderíamos ter feito e poderíamos ter conseguido, não um jogo, mas se disser dois, três, quatro jogos, podíamos ter ganho na segunda volta. Lá está, é um fruto de, se calhar, algum facilitismo, um fruto de, se calhar, muito compromisso, e no futebol também é preciso ter sorte. E nós falhávamos os golos, nós dominávamos o jogo e sofríamos um golo assim do nada, e isso é muito difícil neste futebol, e depois também em umas equipas que, quem conhece o futebol regional sabe que dificilmente há jogos onde se dá muita volta por cima, marca-se um golo, marca-se-lhes e é muito difícil dar a volta por cima, mas acho que foi uma época, tanto para mim como para o Vitor, ele a seguir vai falar, foi a primeira época que tivemos como treinadores principais de alguma equipa, tivemos sim, mas foi no ano passado acabar a época, e foi um ano de aprendizagem, claro que nós aprendemos, claro que nós também, não é só falar um bocado de futebol, mas também temos que perceber a parte humana de cada jogador, também saber gerir grupos, e isso, claro que foi um ano de aprendizagem, não foi só a nível pontual do clube, mas também para nós, e requercer-nos um bocado, e mediante a classificação que não foi boa, claro que não foi boa, mas eu sinto-me que se calhar hoje estava melhor preparado, tanto para decisões, como para a maneira, a postura que temos em campo, acho que cada ano que passa, e acho que falo por mim como é o primeiro ano, ainda tenho muito que aprender, se quiser continuar neste meio, mas foi uma época que, uma segunda volta, porque a primeira volta foi muito boa, foi uma segunda volta que não agradou a ninguém, mas também os meus jogadores também deram tudo, e também tenho que lhe agradecer por tudo aquilo que fizeram por nós, nunca, nunca podemos falar disto ou daquilo de certos jogadores, acho que todos cumpriram com aquilo que podiam, muitas das vezes esses castigos, essas falhas aos treinos, é a vida pessoal de cada um, sei que há trabalho, sei que há muita gente que trabalha até tarde, e isto é um bocado difícil de conseguir gerir, e também agradeço por nos terem ajudado o primeiro ano de que treinamos, e só tenho a agradecer também ao Roças por nos dar a oportunidade de treinar o clube. Muito bem Vítor, é difícil certamente gerir mentalidades, naturalmente neste primeiro contacto também como adjunto, se bem que a última época, aquelas últimas jornadas já foram vocês a assumir esse mesmo cargo, mas qual é na tua opinião a grande dificuldade que há em clubes como Roças, e na tua opinião qual a razão de apenas só a equipa ter conseguido 4 pontos na segunda volta? Boa noite António, como o Bruno já disse, muitas das vezes a nossa dificuldade era construir um 11, fosse por uma ou outra razão, se calhar na segunda volta nunca conseguimos repetir um 11, quando muda 5 ou 6 jogadores, sabes que a maneira, a forma de jogar de uma equipa muda completamente, e o nosso obstáculo, o maior foi esse, é claro que não podemos estar aqui a dizer que a culpa é desta ou daquilo, não, a primeira culpa é, como o Bruno já disse, sempre foi nossa, e nós assumimos isso, portanto é o nosso plantel. Mas quando não há soluções, as culpas também se dividem, não é? Exatamente, nós tentamos... Porque vocês chamam, percebo e fico de forma assim muito cordial, satisfeito pela franqueza, mas a culpa é sempre dos treinadores, mas nem sempre, também é importante perceber as condicionantes de uma época desportiva, e eu sei que o Roças foram relatadas aqui na Alto AVE FM, teve muitas. Sim, é muito difícil por vezes, tu olhar para um plantel e se calhar não teres um jogador que encaixasse numa posição, e tens que lá meter outro que se calhar dá o melhor, mas não é... Rendia mais noutra posição. Exatamente, por vezes isso foi o nosso maior obstáculo, agora é claro, é como o Bruno já disse, nós se calhar neste momento estávamos melhor preparados, porque no início da época, tentámos sempre dar o nosso melhor e transmitir aquilo que eram as nossas ideias, mas se calhar nem sempre conseguimos transmitir a melhor ideia, mas é como ele disse, é andando e aprendendo. O trabalho, já agora, era feita só no terreno ou havia aquelas importantes conversas antes dos treinos, depois dos jogos, como é que era a vossa relação, o vosso tratamento, olhando a cada jogo para com o grupo de trabalho, para que as pessoas percebam tudo aquilo que se faz? Porque fica só a ideia que os jogadores e a equipa técnica vão para os campos, e vamos lá treinar aqui esta parte que achamos mais importante, mas há muita coisa que é trabalhada ao longo de uma época desportiva. Sim, havia sempre um planeamento para os treinos da semana, que ia resultar nos treinos pós-jogo. Muitas das vezes nós chegávamos aos treinos com um treino planeado e não conseguíamos fazê-lo por falta de jogadores nos treinos, que muitas das vezes eles diziam que não podiam aparecer, mesmo em cima da hora, e isso dificultava o nosso trabalho. Mas, de resto, os que apareciam davam sempre o seu melhor. Trabalhavam bem. Exatamente. E isso facilitava o nosso trabalho. Ó Bruno, era certamente essa uma das grandes dificuldades, mas olhando também aquilo que é o cunho que os treinadores, por vezes, gostam de dar às equipas, e percebo, por aquilo que já disseram, que não havia, assim, tanta matéria humana, apesar de reconhecer o valor a todos, mas é importante, em cada equipa, ter os chamados polivalentes. Tinha o Roças ou não? Sim, tinha o Roças, claro que, como o Vitor disse, nós tivemos muitos jogos, muitos polivalentes. Nós tínhamos uma equipa que todos os treinadores têm, e não podemos estar a esconder que não, tem sempre aquela equipa base, mas nós quando dávamos conta, chegávamos a domingo, ou mesmo na quinta-feira, tínhamos que adaptar sempre um jogador aqui, um jogador ali, e há vários jogadores que fizeram várias posições. Mediante isso, é natural que o jogador cumpriu, porque também nem podemos apontar nada, mas se nós tivéssemos, se calhar, a equipa, a equipa toda, o plantel todo, disponível durante a época toda, de certeza que as coisas também, claro, ficavam mais facilitadas no fim de semana. Mas, é o que eu te digo, Roças também fica um bocado fora de mão de outros grandes centros. É natural que Roças, como joga em FAF, FAF tem várias equipas, mas também tem vários jogadores, tem várias pessoas, tem muito comércio, tem várias... A população é muito maior e, claro que, naturalmente, tem mais facilidade de arranjar jogadores. E aqui nós temos, na nossa, na nossa, no nosso concelho, temos o Guilhufrei, o Vieira, o Roças e o Mosteiro, e acho que, da parte de agora que estamos, tentamos tentar arranjar jogadores e nota-se que há falta de material e de matéria-prima para querer jogar a bola. Isto, já no meu tempo de jogador e, certamente, no teu, havia muito mais gente, havia muito mais onde escolher. E agora é um bocado difícil, mas isto é a minha opinião e acho que também esta geração mais nova não faz tantos esforços como, se calhar, nós fazíamos e a cultura fazíamos. E, claro, que isso nota-se a todos os níveis e estes clubes que passam mais por caridade dos jogadores e boa vontade e compromisso dos jogadores e têm sempre aquela tendência a baixar. Espero eu que isto mude e que estas gerações que aí veem que ajudem os clubes da terra, tanto o Mosteiro como o Guilho Frey como o Roças e que possam ter aquele prazer de jogar futebol e, claro, e dar outra vida a estes clubes. E hoje é sempre mais difícil, porque estamos a falar de um clube que não dá prémios, para não dizer outra coisa, mas vamos aos prémios, não dá prémios a ninguém porque não há essa possibilidade, não é? E aí torna-se mais difícil aquilo que há pouco frisava. E é isto que eu digo, mesmo na nossa divisão já há clubes a pagar e mesmo assim esses clubes que pagam têm dificuldade. Imagina nós, o Roças que fica distanciado de muita coisa, mesmo a pagar se calhar até pode ter dificuldades em levar os jogadores. e tanto que digo o Roças, como digo o Mosteiro, como o caso do Guilho Frey é muito difícil e acho que a essência do Roças, do Mosteiro e do Guilho Frey sempre viveu à base do compromisso e da vontade e do amor que os jovens da terra de Vieira tinham sobre esses clubes. E acho que neste momento, também no Roças, não posso dizer que seja muitos, mas está a aparecer novos jogadores. Neste ano até tivemos dois ou três jogadores que iniciaram a carreira de jogador e são dali de bem perto. E também deixo aqui um apelo a quem quer jogar futebol e quem tem bicho de futebol que apareçam tanto o Pão Mosteiro, como o Guilho Frey, como o Roças, que precisam de gente porque os clubes também fazem tudo, os diretores fazem tudo e acho que faz falta criar mais jovens e que queiram desfrutar do prazer de jogar futebol ao fim de semana. Há alguma razão para que isso não aconteça na sua opinião? Ora bem, a razão é difícil de achar que a tenho porque várias pessoas podem ter vários pontos de vista. eu acho que a geração não é tão de rua como nós éramos. E nós jogávamos futebol de rua, nós jogávamos futebol em qualquer lado, nós jogávamos futebol, se calhar fazíamos quilómetros para ir jogar futebol, nós tínhamos gosto e tínhamos grupo, grupos que onde eu joguei também era muito à base de amigos, os amigos vão para ali e nós vamos também, por isso também a minha ida para o Roças também foi por causa disso. Esse ponto ainda hoje é assim um pouco. E o Mosteiro tem um bocado disso, o Mosteiro neste momento tem um grande grupo se calhar de amigos que se estão a tornar e só que lá está, não chega para tantos clubes e acho que há muita gente aí a aparecer, o Vieira também tem dado uma formação que poderá vir a dar frutos e que queiram, que queiram jogar futebol e que apoiam os clubes da terra, que tudo fazem para... para que mesmo... Para dar condições. Para dar condições. Para dar condições para isso. Vítor, 51 golos sofridos neste campeonato em 22 jogos, como é que justifica? Não é fácil justificar. Muitas das vezes, como já o Bruno disse, nós estávamos por cima do jogo e do nada, numa desatenção, sofreríamos um golo. E foi por aí também. Realmente, defensivamente, tivemos muitas distrações. Jogos que muitas vezes tínhamos jogos controlados e acabávamos por nos deixar sofrer e daí se calhar esses 51 golos. Faltou a pontinha de sorte também em muitos desses jogos? Em muitos mesmo. Em muitos. Olhando para esta série E da primeira divisão distrital, os adversários. Ora, pela tabela, naturalmente temos que reconhecer que foram melhores. Mas não havia aqui o equilíbrio entre muitas equipas em termos de igualdade daquilo que era o seu valor coletivo? Isto comparando o Roças com todas as outras? Sim, poderia haver duas ou três equipas que eram bastante superiores, como... Mosteiro e Arco Baúlio. Mosteiro e Arco Baúlio, muito superiores. De resto, o resto das equipas, para mim, eram todas equivalentes. Tirando, se calhar, o Mota, que também tinha muitas dificuldades defensivas. E ficou em primeiro e... Como nós... Marcou apenas 17 golos, sofreu 46, mas também só marcou 17. De resto, as equipas eram bastante desequilibradas. Ali na casa dos 30, há várias equipas em termos daquilo que era a finalização. Portanto, mostra também esse equilíbrio. Agora, vocês são uma equipa jovem de técnicos. Alguma vez vos passou pela cabeça voltar a calçar as chuteiras para representar o clube como jogador? Porque o Roças teve as dificuldades. E vocês são dois jogadores com... já credenciados e que já mostraram também a qualidade durante muito tempo. Durante a época, apetecia. A muitas das vezes, ir para dentro de campo. Infelizmente, ambos, por lesões já antigas, não pudemos dar o contributo dentro de campo. Mas, com os jogos que apeteceu, apeteceu. Bruno, e agora? Estamos no chamado descanso da época. Como está a ser planeado? Se é que já está a ser planeado também o grupo, a próxima temporada, se é que há convite para a renovação do vosso vínculo ao clube? Nós ainda não fomos comunicados sobre o interesse da direção para nós ficarmos. Mas vão manter-se os dois? A ficar mantém-se os dois? Sim, a ficar sempre os dois. Imagino que há outro convite, são os dois sempre a transportar para um lado ou para o outro. Não podemos dizer sempre, porque isto é... Mas gostava de controlar? Gostava, claro. É aquilo que eu digo, e quando as pessoas falam sobre tu és o treinador, tu és a dar-lhe junto. Isso, entre nós, nunca foi o nome da palavra. Nós éramos os dois treinadores. Os dois tínhamos opinião, os dois dávamos opinião, tanto na equipa, como no convocatório, como no treino, como na parte da gestão de equipa. Mesmo nas substituições, eu raramente fazia uma substituição sem a opinião ou sem o conhecimento. Ele, por vezes, também fazia isso durante, olha, vamos fazer isto. E nós chegávamos sempre ali a uma conclusão. Acho que me entendi bem com ele. Ele ficava sempre mais sobre a parte física do grupo. Acho que sempre tivemos um bom entendimento. E claro que se houvesse alguma proposta sobre um clube, ou sobre este, ou sobre aquilo, claro que eu gostava que fosse ele. E penso que ele também. Mas, em nível de proposta de renovação, ainda não foi feito para nenhum dos dois. E pronto, o futuro lá dirá, tanto seja no Roussas, como pode aparecer outro clube qualquer. Foi uma experiência que, como já disse anteriormente, que gostei, que acho que me fez crescer, tanto a nível pessoal, como se calhar... Eu não digo... Ao nível do conhecimento também. Ao nível do conhecimento de jogo, acho que nós... Quem está dentro tem uma coisa, mas depois, quando passas cá para fora... Ficou com as chamadas diferenças, enquanto era jogador e agora treinador, não é? É muito diferente. A maneira como tu abordas o jogo, quando jogas, não é a maneira como nós abordamos o jogo de fora. Muitas das vezes, e eu também jogamos, e tu também jogaste, temos uma certa opinião sobre uma coisa que está a acontecer, mas tu estás focado sobre a bola. E muitas das vezes, nós estávamos a ver o jogo por inteiro. Focado numa equipe. E há coisas que, se calhar, nós fazemos que até, claro, os jogadores podem achar que não é o correto, mas é uma leitura diferente. E eu gostei, gostei muito desta experiência, que, claro, não foi a melhor maneira para começar, mas gostei e gostava de continuar, se calhar, a treinar, porque fez-me ver, se calhar, o futebol de outra maneira. E, claro, estamos abertos a... Deixem-me provocá-los. O Roças é daqueles clubes que vocês não se importariam de representar também nos próximos tempos? Isso, claro, com isso. Nós temos que responder, claro que não, porque foi o clube que nos abriu as portas. Mas depende de muitos... Daquilo que nós... O conhecimento que nós temos do Roças do momento, também para fazer esse convite, também temos que fazer um estudo antes e também dizer aquilo que achamos que não foi bom. Ou seja, planear melhor. Planear melhor. E há coisas também, claro, que nós não gostamos, como há coisas que, se calhar, outras partes não gostaram. E, claro, claro que sim, o Roças foi aquele que nos abriu a portas para treinarmos e, claro, que nós ouviremos a proposta, se ela acontecer, de braços abertos, mas temos que esperar e ver. Muito bem. É importante... Eu vou ter uma outra conversa ainda esta temporada, mas a outro nível, a nível da direção do clube, das infraestruturas. Mas também aproveitando aquilo que foi o vosso passado, porque vocês jogaram vários anos em pelado, se bem que o Bruno, no ViraSport Clube, já jogou em relevado. O Vitor teve também alguns relevados, mas a maioria das épocas desportivas enquanto jogador foi pelado. E chegar a Roças, ver aquela relva, o clube melhorou as infraestruturas, ou seja, oferece hoje melhores condições. Claro que sim. Neste momento, o Roças cresceu 200%. Neste momento, também deve ser conhecimento, estão a ser feitos uns baldeiros, uns baldeiros novos, com uma sede. E claro que é um clube em crescimento, e também é preciso crescer não só as infraestruturas, mas também dar aquele passo à frente, para manter sempre uma equipa estável. E como já referi anteriormente, os adeptos de Roças, que são muitos, que apoiam muito a equipa, também merecem ver um Roças mais ganhador. E claro que é uma diferença muito grande, que muitos jogadores que lá estavam, foram, como eu e como outros, tiveram muitos anos também de pelado, e claro que há aquela dificuldade, mas torna-se um jogo mais bonito, um jogo mais... Mais atrativo. Mais atrativo. Acho que, sinceramente, eu falo por mim, adoro ver um jogo de pelado, vejo mesmo o canal do Anoza, adoro ver aquilo, porque é aquilo que me faz lembrar aquilo, que foi a minha infância. Exatamente. Mas em termos de qualidade de jogo, de jogo e fim, e mesmo a nível técnico, que nós preparamos um treino, é tudo mais, mais... Um nível mais acima e que... É um Roças mais apetecível, Vitor. Muito mais apetecível. Não é? Em relação às infraestruturas, acho que o Roças cresceu muito nos últimos anos, e vai continuar a crescer. E isso, espero eu, que seja o chamariz de novos jogadores, para aquele clube que tanto merece. Responde quem queres, é uma direção também muito forte, em termos da União, e aquilo que é a sua paixão pelo clube. Nós temos a sorte de ter um presidente... Sr. Jorge Magalhães. Exatamente. Que adora o clube, e só não faz mais porque não pode. Todo o resto, a estrutura, como é que é analisada? Sim, temos diretores que aparecem, que nos dão apoio, mas é claro que, no decorrer da época, muitas das pessoas não estavam a gostar do trabalho. É normal, faz parte do futebol. Se calhar se tivesse tudo a correr bem, mais gente iria. Mas em relação aos adeptos, não nos podemos queixar. É um clube bairrista. Também, a mesma pergunta, gostava de continuar. Sim, se sugere essa oportunidade, claro que soubesse esse convite, íamos analisar, e possivelmente, tínhamos que pôr os pontos nos isso. Muito bem. Meus amigos, vamos ficar por aqui, porque o ideal seria termos aqui o presidente da direção também, mas pelos seus afazeres profissionais, não pode. Por isso, a conversa com o Jorge Magalhães vai ser numa outra data, ainda a combinar. Espero que o vosso caminho possa continuar. São dois homens do futebol, todos nós com as nossas diferenças, mas que eu me habituei a ver, analisar-se e a respeitar também aquilo que é, porque eu sei perfeitamente o quanto é difícil ser-se treinador de futebol, ser jogador já é complicado, ser treinador é ainda muito mais, porque enquanto nós olhamos aquilo que é a nossa ideia e até vamos fazendo aquilo que o treinador pede, portanto, há uma cabeça só a pensar ali, vocês são duas, mas com muitas cabeças também para gerir. E essa parte, Bruno Martins, para fecharmos a nossa conversa, não é de todo fácil. Claro que não. Eu acho que, na minha opinião, foi mesmo mais difícil. Quando nós fomos ex-colegas, ainda se torna mais. Nós jogamos os dois e no ano passado tivemos a proposta de continuar no Roças e a maior parte dos jogadores eram nossos colegas, muitos deles amigos e depois temos que fazer aquela diferença. Temos que dizer aqui dentro que são todos iguais, lá fora a vida é outra e cada um tem os seus amigos, lá fora é outra coisa. E eu senti que muitas das vezes muitos não conseguiram fazer aquele clique de diferença e isso para nós foi o que mais custou. Mas pronto, lá está, é aquele ano de aprendizagem e se calhar, e se calhar por nós sermos conhecidos, é que se calhar também cometemos erros e que, claro, para o futuro noutros clubes, seja em que clube for, se calhar não cometemos. Vítor, a atenção de olhar para um plantel, para os jogadores, porque nem sempre todos estão bem dispostos, era fácil de perceber quem estava melhor e quem não estava nesse sentido? Sim, por vezes, durante o treino era perceptível que aquele jogador naquele dia não valia a pena falar para ele porque não dava. É normal, são pessoas que trabalham durante o dia e à noite vão fazer o seu treino e muitas vezes também não estão com cabeça para aquilo. Mas como disse o Bruno, não é fácil por vezes. É este lado que é preciso levar também aos ouvintes. A gestão humana não é de todo fácil, os treinadores têm, para além de preparar fisicamente e taticamente as equipas, têm ainda esse papel tão importante de fazer uma leitura psicológica a cada um dos jogadores. Ainda bem que estiveram atentos a tudo isso. Resta-me dizer-vos que o caminho espero que seja feliz e vai-se fazendo caminhando e desejo-vos os maiores sucessos. Agradeço muito também nesta meia-hora de conversa que já vai poder também analisar convosco um pouco esta época desportiva. Certamente que o futuro vai ser mais risonho. Sejam felizes e obrigado por terem vindo à grande área. Obrigado a nós. Bruno Martins, Vítor Vieira, treinador e treinadora de junto do Grupo Recreativo e Cultural de Roças na análise desportiva aquilo que foi o desempenho do Roças esta temporada. Daqui a pouco já... ... ... ... ... ... na formada 6, 4, 5 ... ... ... ... Grandiagem Grandiagem